Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou aqui com meu esposo. Olá pessoal, bom dia. Para quem não sabe, ele tem canal no YouTube, que é CCB Inus Oficial. O que você fala lá no seu canal? Conteúdos bíblicos, hinos e muitos conselhos também. É isso aí pessoal, quem não conhece, vai lá conhecer o canal dele, que é muito, muito bom, tá? E gente, hoje nós estamos aqui aproveitando para fazer um tour para vocês. Qual é o tour, Xande? É um tour muito esperado, que é o da casinha ao lado, né? Isso, a gente fala casinha, mas essa casa é do tamanho da nossa, que a gente morava antes, tá? Se bobear até maior, viu? Isso, e a distribuição dela é um pouco melhor, depois eu vou explicar porquê. Ela tem entrada totalmente independente, ela tem garagem, tem portão que sai para a rua, tudo independente, tá? Até a caixinha d'água, energia, estão separados. Tudo separadinho. Então, bora lá conhecer, o Xande vai mostrar para vocês, saindo aqui da casa principal, para mostrar a casinha, para vocês entenderem a distribuição aqui dentro da chácara, tá bom? O Xande está bem na saída aí da casa principal, tá? Aqui é a piscina que eu já mostrei para vocês, fizemos o tour, acabamos de fazer. E vamos lá conhecer a nossa casinha, tá? Aqui tem nossos coqueiros gigantes, ó. Gigante, muito alto. Muito alto mesmo. Vamos lá acompanhar a bonita. Ó a caminhada, gente. Deixa eu mostrar aqui nesse ângulo aqui, ó. Aqui a gente tem uma escadinha. Lembrando que nós não mexemos com nada nessa casa, tá? O Xande até está querendo dar uma pintada nela, mas está faltando tempo. É, a tinta nós já temos. Aqui é o portãozinho. Espera aí que eu vou ver a chave, gente, que para falar a verdade eu não entrei aqui ainda. Só quando eu vim ver. Aqui é a nossa porta da cozinha. Então, bora conhecer. Olha só. Olha o eco. Essa aqui é a cozinha. Ó, é um tamanho bom. A Mel já entrou aqui também. Ô, menina. Curiosa. É a primeira vez que eu entro aqui. Deixa eu ver se eu tinta aqui. Vem. Vem, Vito. Vem conhecer. Então, aqui a cozinha é um tamanho bom. O Xande fez umas imagens para vocês. Tem um gabinete. Esse gabinete está melhor do que o que está lá na outra casa. E ele é da Cosimax. Até me marcaram, marcaram essa empresa aqui nos meus vídeos. Um gabinete muito bom. É de aço. De aço. Isso. Tá? E agora, vindo para cá, gente, olha só. Tem esse corredorzinho aqui. A gente queria pintar ela de clarinho porque ela está bem escura. É uma parede bem escura aqui. Tem luz. E aqui é o banheiro, tá? Vou entrar aqui para o Xande poder mostrar. O banheiro é bem grande. Olha só. É um banheiro grande, olha. Fizeram esse detalhe aqui para quando tomar banho não vazar para cá, né? Tá vendo? É um banheiro bom o tamanho dele. Esse é a mel. Bom, saindo do banheiro aqui, tem um outro corredor. Também tem luz. Tem um outro corredor. Aqui já é outro piso. É um piso marrom. Ele é mais antigo, mas é um piso muito bom, tá? Os pisos dessa casa e da outra são muito bons. Qualidade boa. Então, tem um corredor. Virando aqui, tem um quarto. Que seria o quarto de solteiro, né? Olha só. O quarto de solteiro, o quarto do bebê, né? Vou abrir aqui para eu trouxer o ar na casa. As janelas são todas boas, com grade. O tamanho também é um quarto de tamanho bom. O que não me agradou aqui foi a cor da parede, né? Porque é bem escuro para ser dentro de casa, né? Que é verde. Para quem não gosta do verde, está aí, tá? Eu amo verde. Vindo para cá, nós temos a sala. Aí a primeira que quer usar a cor. Qual é a minha calcinha? Qual é a minha calcinha? Já vi uma lagartixa. Bom, então aqui é a sala. Eu vou comer para abrir aqui, gente. Você tem uma trava aqui, ó. Ó, lá é a nossa casa. Da janela da sala, a gente consegue ver a nossa casa, a piscina, o jardim, tá vendo? Então, tipo, para quem morar nessa casa aqui, fica totalmente individual, né? O que está acontecendo lá, a gente não escuta nada, né? Então, eu achei bem legal isso. Então, essa daqui é a sala. E vindo para cá... Deixa eu mostrar nesse ângulo aqui, ó. É que nós entramos pela cozinha, mas se entrar pela sala, só tem esse ângulo aqui, ó. Vindo para cá, eu abri a janela aqui, seria o quarto do casal, tá? É um quarto um pouco maior. Lembrando que a gente não mexeu em nada aqui, porque não deu tempo. Eu só estou mostrando antes para vocês. Amanda, ela está com vontade de reformar essa casa, né, Xandia? Para casar, mas não é agora também, né? É, tem bastante planos, né? Ideias, né? Isso. O bom é que além de fazer companhia para a gente, né? Já tem um lugar muito bom, né? Para morar. Que nem aqui, é praticamente a pintura. Pintar, lavar tudo, né? É pintura e limpeza, né? Mas esse aqui é o quarto do casal, é um tamanho bom também, ó. Oi, filho! Agora eu lavei. Primeira vez que nós vêm aqui. Vem, filha! É mamãe! É a mamãe seu, é... É, filha! É, aqui está sem... Estou vendo aqui, está sem espelhinho. Os que eu tirei de lá, vou colocar aqui. Isso, ó. Que são os bonitos. E o Xandia fez isso lá. Ele comprou tudo novo, porque estava tudo assim, ó, gente. Tudo do antigo, está vendo? E tinha alguns que era só por água. Bom, gente, e o que eu gostei dessa casinha aqui? Que é o quê, ó? Você sai da sala, ela tem uma varanda. Ó, e essa varanda, você sai da cozinha e da sala, você tem essa varanda. Se você quiser colocar uma churrasqueira, né? Que era uma coisa que eu não tinha na outra casa. Vai lá no portão. Olha só, o Xandia, ele está no portão de entrada da casa, tá? Aqui tem um outro espaço, que está cheio de entulho. A gente precisa alugar uma caçamba, para retirar todos esses entulhos aqui. Na verdade, eu quero juntar os entulhos da chácara toda, trazer para cá e depois alugar uma caçamba e colocar na caçamba. Assim fica tudo limpo, né, Xandia? E aqui tem esse espaço. Daria para fazer até uma garagem aqui, não sei. É, na verdade aqui ela cabe dois carros sossegados, quase três, né? Isso. Dois carros e meio. Já no coberto, né? Aqui são telhas simples, né? Mas dá para substituir, colocar as telhas vermelhas, igual a da chácara. Fica mais bonito, né? Isso, jogar um telhado para cá, ó, para a saída da garagem também aqui, ó. Telhado andão, fazer totalmente separado. E aqui, o que eu gosto dessa casa aqui, é o quê? É que se você sai tanto da sala como da cozinha, dá numa varanda. Isso. Dá para colocar uma mesa, colocar uma churrasqueira, né? E lá na outra casa, como ela era de comprido, o que que acontecia? A gente ia fazer um churrasco, tinha que ficar buscando as coisas lá na cozinha, lá na frente. Aqui não. Por exemplo, se coloca uma churrasqueira aqui num lugar, você consegue receber, né, as pessoas aqui, está tudo cobertinho. É bem distribuído, né? E nós já temos a tinta, né? Vou mostrar já que a lata está aqui. Nós já temos a tinta. Explica antes que o pessoal reclame que cor que é. É cor verde. É verde kiwi. Todo mundo gosta de kiwi. Isso, é verde. Essa tinta, ela está lacrada, então a gente vai usar ela. Vai usar ela. Porque o dono deixou essa lata aqui. Deixou aí. Ele ia pintar fora, só que aí não deu coragem, eu acho, né? Então, a gente vai aproveitar, né? Porque, ó, esse azul aqui está todo borrado. É antigo, né? Faz muito tempo esse azul aí. Então, o Xande vai aproveitar, mas isso aí quando a gente estiver com o tempo, porque a gente está fazendo bastante coisa lá, né? Então, a gente vai pintar de verde aqui, porque já tem a tinta, né? Senão, a gente tem que comprar outra tinta. Ah, mas o verde não é tão mal assim, né? Eu gosto do verde. Mas tem gente que fica, pelo amor de Deus, rampa de verde na sua casa. Aqui o legal, aqui também, é que ele já tem os ganchos de rede aqui, ó. Tá vendo? E a gente gosta de rede, né? Um daqui pra lá e outro de lá até ali. Dá pra colocar duas redes aqui. Tem a iluminação, né? Boa. Isso. Aqui é o jardim, ó. E essas telas aqui eu estou querendo tirar, porque o antigo dono tinha cachorro, então colocou tela. Mas eu estou querendo tirar e deixar só o muretinha. Aqui é o canil, né? Onde a gente vai colocar cachorro. Isso. Vai ficar aqui. Então, aqui, ó. Essa é a área. Essas telas aqui eu quero tirar pra ficar mais livre, né? Mas isso aí quando a gente for mexer aqui, né? Dar uma pintura, uma limpeza, né? E essa é a minha. As bonitas já gostaram. Ó, a tinta tá com o bucho até pra cima. Nossa, as duas estão juntas. Ó o olho da Tisa. Então, aqui tem um tanque pra uso, né? Tem esse armário aqui que a gente vai retirar, que ele tá bem judiado, né? As coisas que ficou aqui eu não mexi em nada, porque como eu falei, não tive tempo. Tem que limpar toda essa varanda aqui, ó. Mas o que ficava gostoso aqui, gente? Fazer, assim, um cimento queimado bem feitinho até o portão, né? Porque é fácil cuidar. Fica uma coisa rústica. Porque lá do outro lado eu tenho. E eu amo cuidar do cimento queimado do outro lado lá da casa, né? Então, é o que eu faria. Né? Uma coisa mais rústica, porém, pra sempre conseguir manter limpo. E seria isso, tá? Essa aqui é a outra casa, que todo mundo pergunta, que às vezes aparece nos vídeos aí. É essa daqui. A banda tem desejo de reformar ela, pra eles casarem, mas também não sei quando, né? Aí é... Vai de conversar, tem que dar uma atualizada, tem que trocar um telhado, pra ficar mais bonitinho, né? Fazer uma reforma, assim, pra atualizar a casa mesmo, né, Xande? É isso aí. São bastante ideias, né? São planos aí, né? Futuro só Deus sabe, mas a gente já tem a nossa intenção na que ter os filhos junto com a gente. Isso. E tem também espaço, se o Kaique quiser construir. Eu falo da Amanda, porque a Amanda já é bem mais velha que ele. Porque ela já tá próxima à idade, né? Isso. Agora o Kaique ainda tem que estudar. Falo da casa pra Amanda, por quê, gente? Porque a mulher, que nem ela, ela já tá com 19 anos, né? O homem não, que nem o Kaique. O Kaique, quando ele for casar, aí ele constrói. Tem espaço aqui, né, Xande? E era uma coisa que eu me preocupava. Por quê? Eu ficava assim, meu Deus, é tão difícil conseguir a Tissa, Fusana. É tão difícil conseguir um cantinho. Nós pelejamos, né, Xande? Pra mim, essa casa aqui, nossa, é o céu, né, Xande? É perfeito. Nós moramos em cada lugar, gente. Cada lugar. Que sério. Então, essa casa aqui, ó, por mim, só dá uma boa lavada, né? E aproveitar a tinta e dar uma pintadinha nela, já tava ótimo. Tá ótimo, tá perfeita. É que como a Amanda ainda tem tempo pra casar, então dá pra eles investirem, já que eles não vão pagar aluguel, né? Então, eu tô muito feliz nessa parte. Eles ficam aqui de companhia pra gente. Tem uma casa totalmente individual, né? Com saída pra rua sozinho, não precisa interferir em nada lá da chácara, né? E o Kaique, quando chegar a vez dele casar, também já tem terreno pra ele construir. Então, a gente consegue acomodar os nossos filhos, que era uma preocupação nossa, né? Eu não queria que eles caíssem em aluguel, porque eu sei que é difícil, porque a gente já passou por isso. Então, até isso, Deus cumpriu o desejo, né, do nosso coração, porque eu tinha desejo, sim, de acomodar eles, né? E agora a reforma eu vou deixar por conta dela, dela e do namorado, né, Xande? Deus já preparou a casa aqui, então a reforma aí, do jeito que eles forem fazendo, né? A gente vai deixar por conta deles e, claro, que vai ser tudo gravado pra vocês verem também. Quando ela for noivar, quando ela for casar, vai ser tudo gravado, né, Xande? É isso aí. Aqui, gente, mostrando a parte de fora rapidinho, é o fundo da casa, tá? Ali é a parede da cozinha, ali é o vitrô do banheiro. E aqui tem todo esse terreno, tem um pé de café carregado, ó. Não sei se vai aparecer, mas ele tá carregadinho aqui, ó. Olha só, que lindinho. Tá carregado esse pé de café, mas tem esse fundo aqui e todo esse terreno, se quiser construir, tá vendo? Olha só, vai até lá a última parede, lá, ó. Então tem todo esse terreno aqui, dá uma outra casona aqui, ó. Ele é 10 metros de lá, aqui. Então esse é a continuação da casa pequena, tá? Então tá aí o tour da casinha antes, né? E conforme a gente for mexendo, a gente vai mostrando pra vocês, pra vocês acompanharem a evolução também. Deixa dicas aí pra gente, deixa nos comentários o que vocês acharam. Pra mim, está maravilhosa essa casa, né? Quem dera a gente tivesse casado com uma casa dessa aí, né, Xande? Perfeita. Bom, então a gente vai encerrar o vídeo, né? Então bora encerrar o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido como é a distribuição aqui da casinha, da chácara, né? Então é isso. Não esqueçam de avaliar o vídeo, que é muito importante pra gente, pra ajudar, né? Um beijo pra todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.